Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, Feliz Páscoa! Nós hoje celebramos a Páscoa do Senhor, a sua ressurreição. E a partir da ressurreição do Senhor, cremos também em nossa ressurreição, porque se mortos com Cristo, com Ele nós ressuscitamos. Sim, esta é a esperança que nós guardamos no coração e celebramos continuamente. O Senhor há de nos dar a vida eterna, pois esta é a sua promessa. Uma vida eterna que não é uma vida comum, mas uma vida nova e uma vida nova que começa agora, quando nós aceitamos toda a dinâmica do amor de Deus que veio até nós para nos salvar. É assim que São Pedro, na primeira leitura, nos coloca todo o anúncio do querigma. E nos leva então também a tomarmos consciência, recordarmos o que celebramos agora, há dois dias, e então, não menos, celebrarmos com alegria a ressurreição do Senhor, crendo no Senhor, aceitando o anúncio do Senhor como nosso Salvador. E desde já experimentar, então, com Ele, esta intimidade na qual compreendemos e podemos vislumbrar, compreendemos em parte, mas vislumbramos sim aquilo que será na eternidade. O Evangelho vai nos trazer toda a dinâmica que é vivida no dia da ressurreição. Um começo de uma experiência profundamente marcante na vida. E aqui, no Evangelho, nós vamos ver, na vida de Santa Maria Madalena, Santa Maria Madalena, ela acorda bem cedo, bem de madrugada, para ir ao túmulo, para ali estar com o Senhor e ali venerar o seu corpo. Mas ela não o encontra. Não encontrando, ela avisa São Pedro e também a São João, que vão para o túmulo. São João, o discípulo amado, é mais veloz, mas não perde a reverência, deixando para que São Pedro possa entrar no túmulo. E São Pedro, correndo, chegando ao túmulo, ele observa com atenção, como que com um certo peso de responsabilidade para dar aos demais apóstolos tudo aquilo que ele havia experimentado, visto, aquilo que ele havia vivido. E presta atenção nos detalhes daquilo, no modo como se encontra o túmulo do Senhor. Os tecidos, o linho, o lençol. Querido irmão e irmã, ali começa uma experiência que será marcante para a vida deles. Cada um vivendo do seu modo, a partir do relacionamento com Jesus, nós temos entre os três algo em comum. Todos eles correm. Santa Maria Madalena, de prontidão e muito cedo, ela corre ao descobrir que o corpo não estava lá, ela corre para avisar São Pedro e São João. São Pedro e São João partem correndo também para ver o que está acontecendo. Correm. E assim também, não menos nós, como atletas, experimentando a ressurreição, estamos também numa caminhada que exige de nós uma certa presteza, uma certa determinação de poder ver e nos encontrarmos definitivamente com o Senhor. A segunda leitura nos coloca diante desta certeza e nos coloca num contínuo descobrir o Senhor, viver o Senhor. São Paulo vai nos trazer dois verbos aqui para iluminar a nossa compreensão de como nós vivemos, devemos viver a nossa ressurreição no dia a dia. Primeiramente, São Paulo vai nos dizer que devemos nos esforçar, esforçar para alcançarmos as coisas do alto. e vai dizer que devemos aspirar as coisas celestes. É assim que todos nós, cristãos, nós procuramos as coisas do alto e as coisas celestes. Onde está Cristo? E mortos e escondidos com Cristo, nós o buscamos com toda determinação, aspirando, nos esforçando para estar e permanecer no Senhor. Que assim seja, para sempre, a nossa experiência da ressurreição até o momento em que o Senhor nos permitirá a experiência concreta e definitiva da vida eterna. O Senhor morreu para nos perdoar os pecados, carregando os nossos pecados com Ele. E o Senhor ressuscitou para que com Ele também estejamos todos nós que cremos, todos nós que dizemos um sim ao Seu amor, com Ele ressuscitados. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos.